Deputados estaduais do Rio de Janeiro ignoram alerta e aprovam contas do governo. A informação é do repórter Rodrigo Viga. Contas do Estado compartilhadas por Wilson Witzel e Cláudio Castro, aprovadas pelo Parlamento Fluminense. Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado decidiu aprovar as contas do governo do Estado referentes ao ano de 2020. Apesar de um parecer contrário, dado em meados desse ano, pelo Tribunal de Contas aqui do Rio de Janeiro. São contas relativamente curiosas, que têm a ver tanto com o Wilson Witzel, o governador empichado, quanto o atual governador Cláudio Castro. Por 74 votos a favor e 15 contra, os parlamentares aqui do Rio de Janeiro aprovaram essas contas divididas entre o Wilson Witzel, o governador cassado, e Cláudio Castro, que assumiu o governo do Rio de Janeiro interinamente após decisão de afastamento de o Wilson Witzel, tomada pela Justiça. Em meados desse ano, mês de junho, o Tribunal de Contas deu um parecer prévio, pedindo a rejeição das contas por encontrar irregularidades. Pelo menos quatro foram identificadas, entre elas, aplicação de um percentual inferior a 25% dos recursos dos royalties do petróleo para a área da saúde. Essa rubrica, ela tem parâmetros definidos por lei. Além disso, as contas do ano passado embutem uma enorme polêmica. Contratações emergenciais para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, especificamente, contratações milionárias para a montagem de hospitais de campanha. A maioria deles jamais saiu do papel. Essas irregularidades envolvendo os hospitais de campanha e outros desvios em contratos pela Justiça resultaram no impeachment do governador do Estado, Wilson Witzel, em abril deste ano de 2021, no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga.